TV Sertão, estou aqui com o Linária, ela vai dar um pouquinho da expectativa que foi esses três dias e esse foi o negócio. Oi pessoal, boa noite, uma grande satisfação estar falando com vocês. Foi uma feira que a gente gostaria que tivesse sido mais, mas a gente torce que o próximo ano seja mais grandiosa, que tenha mais um pouquinho de organização, mas está tudo dando certo. A gente conta com a presença de vocês, vem que a gente está aqui até as 23 horas com muitos lançamentos, com muitas novidades para vocês. Ó gente, aqui hoje na Caixa de Zeres por Negócio a gente vai ter um lançamento da Barroso Estofado, um estofado que a gente produziu justamente para essa feira com muito amor, muito carinho para vocês. Então a gente está aguardando vocês virem aqui visitar o stand do Grupo Barroso, da Barroso Autoescola, da Barroso Estofado e daqui a pouquinho tem podcast da Barroso FM com sorteio de brindes para vocês. Estamos aguardando.